Boa noite, você está escutando o programa Coisas Boas da Baixada, entrando toda quinta-feira no ar pela rádio 94FM, rádio Roquete Pinto, a rádio do Rio de Janeiro. E nós estamos hoje com o Reinaldo, que tem uma iniciativa cultural, musical, lá de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. Reinaldo, conta um pouquinho como é que foi a ideia de formar um grupo, como é que é o estilo que vocês trabalham. Boa noite, os ouvintes. Então, Adriano, eu comecei o projeto pela oportunidade, quando eu ainda era aluno da própria escola, que é o Colégio Itadóvo Cintia na Golarte, que fica no bairro de Miguel Couto. E comecei quando eu tive a oportunidade de ver a banda do Novo Horizonte, que fica no Rancho Novo, lá em Nova Iguaçu também, pela primeira vez. E desde quando eu vi aquela banda, o meu sonho foi me tornar o cara que estava freixo daquilo. Nem sabia que era o maestro que se chamava. Você conheceu esse grupo em que ano? Na verdade, eu iniciei o grupo. Não, do outro colégio. Eu tinha seis anos de idade. Foi um desfile cívico. Um desfile cívico. Larguei da mão da minha mãe e fui atrás da banda. Sim. E aí, a partir daí, você tinha seis anos, você teve vontade de montar um grupo, né? Cara, qual o termo correto? É banda marcial ou não, né? Qual o termo que se dá a bandas que fazem essa linha específica de grupo? Seria banda marcial. Mas como nós participamos de competição... Marcial seria militar, né? Mas eu não sei se tem a ver... Se o termo é correto, entendeu? Também, também. Os treinados são bandas civis, não tem uma relação com isso, são dos colégios. Então, eu conheci um mundo além das fanfarras e as bandas marciais, que é o mundo de competição de bandas. E nesses competições, né, existem as modalidades. Por exemplo, fanfarra simples, fanfarra com gatilho, bandas, percussão, com strumento melódico, que é a nossa categoria, banda marcial, banda musical e sinfônica de marcha. Nós somos da categoria percussão, com strumento melódico e juvenis. Juvenil, que é até 21 anos de idade. Você fala em competições. Eu não conheço as competições. Acontece com frequência? Como é que é? Sim, Adriano. Acontece sim, geralmente, mais para o segundo semestre do ano, né? Sim. A partir disso. São colégios que participam? Geralmente, sim. Tem algumas ONGs também que... Ah, e seus grupos também se organizam em instituições e colégios, né? Estou vendo que você está com dois alunos aqui, daqui a pouco a gente vai dar um espaço para eles falarem, mas aí voltando à iniciativa, como é que foi no Marco Zero? Você pegou, deu a vontade de produzir cultura, de fazer música, e aí como é que foi o primeiro instrumento? Como é que foi topar ser maestro da banda? Como é que se deu isso? Quantos anos você tinha nessa época? Então, eu fui há sete anos atrás, 2012, eu fui na escola, na qual eu estudei, como eu disse, e conversei com o diretor errado. Eu não tinha muita experiência para vir e chegar e falar assim, eu sou maestro, eu não tinha como me provar como um músico. Mas você já era músico, né? Eu era músico, instrumentista, né? Instrumentista. Instrumentista, multi-instrumentista. E foi quando eu pedi a oportunidade para ele, para vir e colocar um projeto lá, que eu estudei lá e era difícil, porque eu estudava lá e tinha que ir para o Novo Horizonte, um colégio que fica distante, para aprender música. Eu conheço bem a região ali, é bem contra mão, inclusive. Contra mão. Você tem que ir para o centro Nova Iguaçu, depois voltar para o outro bairro. Quem não tem carro, não teria que fazer esse percurso, que é bem novo. Bom, com certeza. E quando eu comecei, tinha uns poucos instrumentos, inclusive eram os instrumentos do Mais Educação, um projeto, né? Governo Federal, se eu não me engano. E os instrumentos que tinham, são instrumentos que, assim, não tem como nós competir com aqueles instrumentos, mas eu precisava começar, sabe? Aí começou você sozinho, junto no grupo, como é que foi? Fui nas turmas, chamei, convidei, falei do projeto, falei sobre competição, porque para os alunos que não entendem que existe uma competição, existe um regulamento, existe uma federação, eles entram com o intuito de desfilar. O desfile cívico em Nova Iguaçu, ele, assim, ele, bem é popular, né? Sim. Em este mundo, é... Bastante gente participa. Bastante gente participa. Então todo mundo entra com o intuito de desfile cívico. Então, assim, ah, é aquela coisa que é uma vez ao ano. Isso aqui não é. Tem diversas competições, tanto no estado do Rio de Janeiro, quanto também, em todo o Brasil. E solenidades, já participaram, já abriam solenidades em câmara de vereadores, em instituições, já participaram disso? Nós fizemos a abertura do Vitor e Léo, o segundo ano da banda, após a gente ficar em quarto lugar no nosso primeiro concurso estadual, que é o mais importante do estado. E quando acontece esse concurso estadual? É uma vez ao ano. Esse ano não foi confirmado nem a data e nem o município. O nosso primeiro foi em Queimados e o nosso segundo, que foi o nosso último, foi em... Foi onde? Pode falar. O estadual do ano passado foi em Campo de Coitacais. Campo de Coitacais. O nosso último, que foi em 2014, foi em Valença. Valença, né? Valença. A gente vai dar uma pequena pausa aí com um pouco de música da nossa Baixada Fluminense. Daqui a pouco a gente volta pela 94FM, 94FM, a Rádio do Rio, Rádio Roquete Pinto.